Meus amigos do canal, vou aqui aproveitar, meu Deus, eu consegui, eu consegui, eu vou comemorar, vou comemorar a vitória de recuperar o meu canal da Twitch. Mesmo não tendo muitos views em lugar nenhum, é muito gostoso saber que eu tenho a chance de um dia conseguir ganhar aqueles beats maravilhosos. Beats, por exemplo, 100 beats é igual a um dólar. E, cara, era muito bom ver um beat caindo na minha conta, na minha conta lá da Twitch, porque não tem aquela sensação de quando você tá esperando o ônibus chegar a mais de meia hora, aquele ônibus que você pega pra ir pra casa todo dia, e quando você vê esse ônibus, você tem aquela sensação maravilhosa, nossa, graças a Deus. Então, é essa a sensação que dá quando você recebe beats na Twitch. É, subes essas coisas, subes que a inscrição paga. Nossa, que maravilha, consegui recuperar. Vou contar pra vocês a história de como eu consegui recuperar, e em breve eu faço um vídeo detalhado. O que que acontece? Eu acordei num belo dia nervoso, com raiva, né? De vez em quando acontece, normal. Aí, aí eu tava tomando um cafezinho, aquele cafezinho da manhã maravilhoso, Melita, que eu gosto também. Também gosto do Pico Nela Gold. Aí tá. Aí eu subi pro meu quarto, fiquei vendo a live de um cara, mas eu vi corte de uma live. Aí apareceu. Fulano recebeu dois mil beats, que é equivalente a cem reais, mais de cem reais. Aí eu, caramba, mano, eu tava com raiva. Eu, que isso, pra que que, pô, eu não posso, mano, eu tô banido. E o que que eu fiz, há um tempo atrás? Voltando, fazendo um flashback. Eu pedi pro meu amigo Tolstói, que é um cara letrado, maravilhoso, que lê vários livros, livros, e escreve bem, inteligente. E ele fez um textinho legalzinho até. Aí eu falei, mano, faz um textinho pra mim, pra eu poder mandar lá pra Twitch, pra vocês me desbanem. Mandei. Peguei o texto dele e mandei. Ah, Renato, seu banimento não pode ser retirado, blá, 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 tranquilo. Aí eu, aí voltando no domingo. Aí eu já tava assim, caramba. Então tá bom. Minha gata tá, tá arranhando o sofá. Aí eu, tá bom então. Não posso, já tô escrevendo o texto. Infelizmente não consigo mais entrar na minha conta, blá, blá, blá. O motivo de eu ser banido foi muito injusto. Recebi um ataque de botes. Recebi um ataque de botes através de denúncias por pessoas maliciosas. E o problema, e o problema que aconteceu com a minha conta foi muito injusto. Eu usava o dinheiro da minha renda pela Twitch pra sustentar minha família, pra comprar comida. Agora que isso acabou, eu, esse é o que eu escrevi. Eu não consigo mais arcar com as despesas. E se eu não for respondido mais, eu irei processar a plataforma pelos Estados Unidos. Como é que um cara que não tem dinheiro, que vive de Twitch, vai pagar um advogado dos Estados Unidos? Isso é impossível, mas tá. Aí tá. Mandei o texto. Foi nesse estilo. Eu vou pegar o texto e depois eu vou ler. Foi nesse estilo. Tranquilo. Aí na terça-feira, tava os moleques conversando lá no meu grupo, lá no WhatsApp, movimentadíssimo sempre, né? O pessoal movimenta bastante o grupo. Eu só tava lá olhando, escutando, rindo bastante, vendendo bastante meia. E se você quiser comprar as meias também, ó. Clique aqui. E no Shopping eu vendo. Meias personalizadas. Rumo aos 100 pares. Já estamos chegando na marca de 100 pares vendidos. Tranquilo. Tava lá na terça-feira, à tarde. Tweet, suporte, e-mail. Tá bom. Vou clicar. Aí eu já imaginava que seria aquele e-mail, tipo... Ah, não podemos desbanir, blá, 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 blá. Quando eu fui ver, tava em inglês lá, uma coisa que eu nem lembro. Your account is unsuspended. Eu unsuspended? Isso é o que eu tô pensando mesmo? O meu inglês é maravilhoso. O meu inglês é ótimo. Mas eu não acredito que isso aqui é o que eu tô pensando. Aí eu cliquei. Na Twitch. Entrei. Coloquei pra... Tá. Coloquei o token lá, que tem um token. Que você tem que ter um aplicativo de token. E você coloca lá... A confirmação de código. Pra eles verem que você não é um robô. Que é você mesmo. Tranquilo. E o que que aconteceu? Eu errei três vezes. Eu tava tão nervoso que eu errei três vezes. Aí eu coloquei primeira. Não foi. Ah. Minha conta já era. Segunda. Não foi. Aí na terceira foi. Eu entrei. Eu entrei na minha conta. Beleza. Aí eu entrei na minha conta. Eu não acredito nisso. Aí eu peguei o computador. Abri. Liguei. Pronto. Mano. Consegui. Voltei com a conta. Voltei com a conta na Twitch. Voltei com a conta na Twitch. E outra coisa. Apareceu lá os pagamentos. Mesmo banido. Eu recebi o pagamento de março. De março não. De abril. Eu recebi o pagamento de abril. Mesmo banido. A Twitch é uma plataforma incrível. Obrigado Twitch. Mesmo sendo cheia de frescuras. E... Cara. Foi muito legal, mano. Uma sensação maravilhosa. Agora é saber que eu posso fazer live lá de novo. Só de saber que eu posso. Não quer dizer que eu vou ganhar dinheiro. Mas... Se você tem a Amazon Prime. Vai na descrição. Clica no meu canal da Twitch. E dê o seu sub grátis. Você não vai gastar nada. Mano. Maravilhoso. Vai dar pra gente ir um tanque todo mês. No meu Celta. E vamos comemorar com o quê? Com o que eu mais gosto de comer nessa vida. Que eu não vou mais poder comer. Porque agora eu vou virar fisiculturista. Sonho de chocolate branco comprado no Presunique. Comprado não. Porque como eu sou uma pessoa famosa. Como eu sou uma pessoa já de gabarito. Famosíssima. Que expandia minha marca de meias. Que expandiu meu canal. Eu também recebo toda semana um lote de sonhos do Presunique. Obrigado Mercados Presunique. Eu praticamente vendo esses sonhos pra eles. Eu espalhei pro Nilópolis inteiro. Que esse sonho é maravilhoso. E vamos lá. É a coisa que eu mais gosto de comer nessa vida. Bebendo água sempre. É claro. Eu tenho que comer bonitinho. Eu tenho que falar bonitinho. Eu tenho que comer de boquinha fechada. Vocês acham que eu como de boca fechada mesmo? Vocês acham que eu como de boca aberta. Maluco. Sem educação. Eu sento na cadeira assim. Nem sento normal do jeito que eu estou. Eu sento assim na cadeira. Eu sento assim. É assim que eu sou. A minha avó onde ela estava vendo aquele vídeo do sonho de chocolate branco que eu comi. Então. A minha avó viu. O Renato come de boca fechada assim. Claro que não cara. E dirigindo de... E vocês acham que eu uso o cinto de segurança cara? Quando eu dirijo. Claro que não. É por isso que existe muito sojado. Isso aqui é muito bom. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. É bom pegar no meio assim. Nossa. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Amém. Muito bom. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E... Só isso mesmo.